Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, vamos continuando aqui jogando o Westland Life Vamos ver agora se a gente consegue farmar alguma coisa E ver se a gente consegue evoluir também mais alguma coisa aqui, né? Então a gente tinha evoluído o poço, né? Na última vez que a gente jogou Só que eu já tinha resgatado já de novo, né cara? Eu acho que ele já não, sei lá, eu acho que não salvou o que tinha que salvar aqui pelo jeito, né? A gente viu que ele não tinha salvo, né? Eu solicitei ali pra evoluir o poço Duas vezes não deu certo, daí agora na terceira vez deu certo Só que eu tinha pedido ali pra resgatar o ponto Enfim, vamos continuando aqui jogando então Pra ver se a gente consegue Fazer o que tem que fazer aqui É isso aí então, vamos lá no poço ali, né? Dando uma aguinha pra turma que tá com sede Ah, enquanto isso, deixa eu pegar aqui também, né? O item de graça aqui Já que de graça tem a injeção na testa Vamos lá, 140 já Diamonds Bom, aqui o próximo passo aqui Que ele tá pedindo evolução É o É a cozinha, né? Ah, vamos direto já, então A gente farma o que tem que farmar logo Ih Vamos tirar essas areias daqui, né? Como sempre Essas areias mais clarinhas Elas são mais Amigáveis, vamos dizer assim Mais fácil de tirar Por quê? Porque ela não ocupa tanto espaço no aspirador, né? Ela não ocupa tanto espaço no aspirador Aí fica mais tranquilo Agora, chegou naquela vermelha ali Daí o negócio empaca Toda hora a gente vai ter que voltar Vamos lá A gente tem algumas cordas Vamos começar então aqui a nossa Nossa busca por itens E pegarmos o que precisa Então aqui a gente tá precisando de tampinhas E de E de palha Como vocês podem ver ali, ó Ele tem 3.200 tampinhas Quer dizer 3.200 que é preciso, né? A gente tem 2.203 agora 75 palhas Vamos ver se a gente consegue, né? Aqui É, metade a gente já tem Metade a gente já tem 2.300 Acho que as tampinhas a gente vai conseguir Eu acho Só não sei se a gente vai conseguir As palhas ali Não sei, vamos ver Espero que a gente consiga O caminhão não dá O caminhão não deu, ó A caçamba ali A caçamba pipa Não dá pra destruir A gente precisa de uma picareta mais evoluída Vamos fazer a descarga 2.459 Eu acho que de areia A gente consegue De areia, de tampinha A gente consegue, aliás Eu acho Tem bastante areia aqui, né? As areia a gente pode converter em tampinhas Já encheu Vamos pegar essa palha aqui Vamos lá A sorte que esse bug Que tava dando aqui Ele não some com os itens Que a gente pegou Ele mantém Só na parte ali De evolução Que você pede pra evoluir Ele não Digamos assim Que ele Não responde, né? Se você pede pra evoluir E sair do jogo Aí quando você entra no jogo Dá a impressão Que você não Dá a impressão Não, é a mesma coisa Que você não pediu Pra fazer a evolução É isso que está acontecendo 2.695 Eu acho que a gente vai conseguir Até com folga Eu acho Eu acho Só que eu não sei E não as palhas Eu não sei E não as palhas Vamos ver Eu tô achando Que a gente não vai conseguir Todas as palhas Pra fazer a evolução Da cozinha 93 de 140 96 agora E a gente vai ter que descarregar Aqui de novo A areia Um espantalho Vou pegar aqui Uns pregos Vamos lá Filho Força Mande ver aí Que a gente vai pegar Uns borrachas E uns ferro Vai Duas bolas Acorda E aí E aí Vamos lá. A palha a gente não vai conseguir aqui, hein? Não vai ser dessa vez, não. As tampinhas eu acho que a gente vai conseguir, mas daí não é o suficiente também, né? Vai ter mais um pouco de palha aqui, ó. Vamos ver. Vai lá. Faz o teu nome aí, meu amigo, personagem. Ué, cadê o... Olha, tem umas paradas aqui, cara. Eu não... Acho que eu não peguei ainda. Devo ter esquecido de pegar, porque tem algumas coisas aqui que eu não destruí ainda, né? As tampinhas vai... Nossa, vai dar com sobra, hein? Como falei anteriormente aí, 3005 já. Agora pego mais um pouco ali. Vamos lá. 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 É, o barril não deu, hein? Aí, ó, 3084. Vamos fazer a limpeza. Aqui é pareco, né? 3.236. Acho que era 3.200, sei lá, tá marcando ali já. É, as tampinhas já estavam bem nítidas do que a gente ia conseguir. 114. 114 para 140, 126. Faltou 26. Quer dizer, agora 26, 22. Acho que ali vai ter mais 4. Vamos ver. Acho que não vai dar. Ah, deu. Ah, não deu ali. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui. 117. Vou pegar o restinho de areia agora. Acho que esse é o último agora, o último fecho de palha ali. Eu acho que dá pra gente ir e voltar, se eu não tô enganado. Vamos lá, voltamos. Ele já... O Rancho já tá ali de novo com todas as... Com toda a areia de novo, com toda a palha. Eu acho. O guarda-sal, acho que ele quebra, hein? Oanhão nãosp heatsas olá. Oanhão não vai ficarبيada? Oanhão não vai ficar por mim, muito forte. Aperado assim imperativo, anajão não vai ficar por uma lenção zeggen? Então a hy externally com uma il leisten, ao Walmart ver um espaço Ooh que está aí, 120, faltou 20 só e na próxima agora já consegue na próxima já consegue vamos quebrar isso aqui tranquilo trator não quebra, madeira não quebra, barril não quebra acho que agora não tem mais que quebrar aqui, a gente vai ter que sair agora 3395 as madeirinhas aqui é vou sair e voltar para ver né que daí a gente já pega os mais 20 palhas ali e já evoluímos a aqui dá para aprimorar aqui dá para aprimorar aqui dá para aprimorar 480 acho que dá ele ficou com menos tampinhas agora mas daí como a gente já vai voltar lá como a gente vai voltar a gente já deixa eu ver se dá para fazer uma sopinha para isso aqui não está fabricando milho né não está nascendo milho aqui temos que plantar os milho transgênico aqui mais forte vamos ver lá casa rancho litário deixa eu dar uma olhada para cá que vai que tem mais algum lugar que dê para a gente ir capaz que capaz que tem construa a torre de vigia primeiro 23,50 dá para ir mais uma vez ainda depois dessa daqui aí depois tem que esperar carregar né os rainhos vamos lá já estamos aqui já com as plantinhas ali já 128 está próximo falta 12 só 12 só 12 só 12 só 12 vamos ver essa daqui vamos ver essa daqui vamos ver essa daqui deixa eu ver 138 faltou dois vamos até passar agora mais uns ali ó aqui a gente já ultrapassa quantidade necessária 139 140 conseguimos 140 tem outro lado linda né tem outro lado linda né que tá cheio rapaz não vai quebrar a caixa não vai quebrar ai lá lá ó alle e ó ó a Voltamos. Ah, que deu ruim, hein? Ficaretada, voltou para trás. Veio o que tem aqui, prego, vou pegar esse prego aqui, vou chegar mais perto aqui, 147. Poxa, o cenarim que agora foi grande. Grandinho cenário. Grandinho. 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 Um pouco de palha aqui que a gente tava precisando Um pouco de palha aqui que a gente tá fazendo Um pouco de palha aqui que a gente tá fazendo Um pouco de palha aqui que a gente tá fazendo Essa areia vermelha que é mais pesadona É difícil de mover ela Um instantinho enche também o aspirador Olha, ele já encheu a metade Você é doido? Tem um pouco aqui de... 184 Agora vai até sobrar, se bem que vai usar depois também Alguma outra coisa Umas madeirinhas aqui Aqui tem bastante coisa pra destruir Essa cerquinha aqui é forte Bastante portinha Vamos lá Voltar para... O descarregamento Vamos lá Voltando Voltando Desce a madeira, hein, meu filho Vai lá Isso Ah, tá, vou ter que voltar Vamos lá, né, pra descarregar Descarregar Será que dessa pancada aqui Será que destrói? Vamos ver Ah não, destrói Nem essa madeira aqui destrói Olha quanta sujeira Pra lá ainda Aqui vai demorar Aqui vai demorar Aqui vai demorar Olha quantas sujeira aí, meu filho Destrua tudo que tenha direito Promovam o caos Vamos lá. E essa parede aqui, não. Essa parede, não. Já encheu. Aqui não entra, porque tá cheio. Opa. Sufá. 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 Vamos lá. Barra limpa aqui agora, hein? Vamos para outros locais. Que não destrói a geladeira. Bom, poderia vir aqui de descarregar, né? Que tem que descarregar já antes de subir. Não sei se foi uma encurtada de caminhada, mas... ... ... ... ... ... ... ... ... Beleza. ... Rapaz, está... ... ... ... Acabando. Pouco a pouco estamos chegando lá. ... 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 Choribola Feno Subimos novamente Pegar o restante Vamos lembrar essa madeira Acho que tem mais coisa Pra cá Pra cá tem coisinha Bastante coisinha ainda Achando que tá acabando Não, aí não vai Aí você vai enjoar Dar uma retada Não vai em lugar nenhum Aí esqueça Aí pode Aqui dá Como é digitado Aqui dá pé É, tá cheio, né Ai, que desanima Vai ficar Ine voltando Ine voltando Aí já temos que descer de novo Ah, pai do céu 5 mil 5 mil tampinhas Pega hoje É, já, 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 já Ré aqui Ah, que não vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que a gente vai ter que sair daqui. Não vai ter jeito não. O jogo começou a travar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ir lá e evoluir. Evoluir a cozinha, pelo menos. Vamos lá. Olha. Travou legal, hein? Daqui a pouco ele não movimenta mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.